Olá, bom dia! Terça-feira, 22 de dezembro. Seja muito bem-vindo ao Noticidade Manhã. Olha só, a feira agroecológica e orgânica que acontece no Parco Chico Mendes, em Sorocaba, tem alteração de data por conta dos feriados de Natal e Ano Novo. Quem tem todas as informações é a Alessandra Cunha. A feira gastronômica do Parque Chico Mendes tem alteração de data nesse mês de dezembro. Ela vai acontecer nos dias 23 e 30, das 8 da manhã até o meio-dia. Durante a feira, a Secretaria do Meio Ambiente faz doação de mudas de árvores nativas e frutíferas. O Parque Chico Mendes fica na Avenida 3 de Março, 1025, no Alto da Boa Vista. Ele funciona de terça a domingo, das 8 da manhã às 5 da tarde. E telefone para informações é 3228-1256. E as tradicionais feiras livres de salto, realizadas na rua Floriano Peixoto, no centro, e na rua São Lucas, no Jardim São Judas Tadeu, vão acontecer às quintas-feiras, 24 e 31 de dezembro, e não às sextas-feiras como de costume. Isso por conta também das festas de fim de ano. Passadas essas duas datas, as feiras voltam aos dias tradicionais. Já está disponível para consulta o valor do IPVA 2016. Mais informações com o J. Abreu. Os proprietários de veículos automotores podem fazer a consulta apenas usando o número do Renavan, nas agências credenciadas e também nos terminais de autoatendimento, além, é claro, da internet. A gente vai conversar com a Adriana Pereira Tavi, que é assistente fiscal da Secretaria da Fazenda. Adriana, tem um desconto aí de 3% para quem pagar à vista? Sim, tem um desconto de 3%. Para obter esse desconto, o contribuinte deve fazer o recolhimento, o pagamento do IPVA no mês de janeiro, sempre respeitando os finais de placa, que no final 1 é até o dia 11 de janeiro e final 0 até o dia 22 de janeiro. E já está disponível o pagamento a partir dessa segunda-feira. Essa data também já é da primeira parcela para quem vai pagar parcelado? Sim. Para o parcelamento, o contribuinte também deve respeitar essas datas e a primeira parcela deve ser paga agora no mês de janeiro. Tendo uma diferença com relação aos caminhões, que o parcelamento se inicia em março e as demais parcelas é junho e setembro. Aquele papelzinho que chega na casa da gente, na verdade, não é um boleto nem guia de pagamento, né? Não, aquilo é um aviso de vencimento. Se o contribuinte não receber o aviso de vencimento, ele deve acessar o site da Fazenda e lá ele consegue obter todas as informações sobre o pagamento do IPVA de 2016. Então, se não receber, é o mesmo assim que tem que pagar? Sim, tem que pagar. E aí, para fazer o pagamento, ele se dirige a uma agência bancária credenciada da Secretaria da Fazenda com o número do Renavan. E ele pode fazer o recolhimento através dos guiches de caixa, terminais de autoatendimento, pela internet, através de débito agendado ou outro canal disponível pela instituição financeira. Aqui, obrigado pelas informações. Então, quem quiser fazer a consulta do IPVA, pode acessar o site www.ipva.fazenda.sp.gov.br. E agora a gente fala do tempo aqui no Noticidade Manhã. Hoje é o primeiro dia do verão, por isso, a terça-feira deve ser quente e ensolarada em toda a nossa região. Como característica da estação, à tarde e à noite pode chover. As temperaturas hoje em Sorocaba ficam entre 20 e 32 graus. Veja a previsão para outras cidades. Em Iperó, as temperaturas variam entre 20 e 33 graus. Itapetininga tem máxima de 31, mesma máxima prevista para Pilar do Sul. Jundiaí tem mínima de 20 e máxima de 34 graus. Você confere agora os outros destaques dessa edição. Câmeras de monitoramento em um posto de combustíveis na Vila Virgínia, em Jundiaí, registraram um acidente impressionante. O carro prata atinge de ré o veículo que era abastecido no momento do acidente. Repare que um homem passava e se assustou com a batida. O frentista ajuda a tirar a criança de oito meses que estava no carro. Uma outra câmera mostra as pessoas olhando o acidente, quando o motorista acelera bruscamente e atinge o muro de uma farmácia que fica ao lado do posto. O motorista que causou os acidentes disse ao gerente do posto que o carro estaria acelerado. Apesar do susto, ninguém ficou querido. Você tem algum problema relacionado ao equilíbrio? Talvez você possa estar com labirintite, uma doença que traz problemas como tontura, vertigem ou então zumbidos no ouvido. Em casa, a Maria Tereza tenta fazer todas as atividades domésticas devagar, com bastante calma. Tudo para evitar os sintomas da labirintite. Isso porque a dona de casa teve uma crise forte da doença há pouco mais de três anos. Problema que, segundo ela, foi provocado pelo estresse decorrente do acúmulo de atividades e acabou afetando parte da audição do ouvido direito. A medicação que eu tomei está tudo controlado, mas ainda deixou sequela, porque tem que cuidar. A labirintopatia, popularmente conhecida como labirintite, trata-se de uma inflamação no ouvido que afeta o labirinto, prejudicando as estruturas responsáveis pela audição e pelo equilíbrio. O sintoma mais comum é a vertigem, que pode surgir com diferentes intensidades, dependendo de cada caso. A doença é mais comum em pessoas com idade acima de 50 anos e em pacientes com outros problemas de saúde, como colesterol alto, hipertensão e diabetes. E também pode estar relacionada a fatores emocionais, como estresse e depressão. O consumo de bebidas alcoólicas, o cigarro e o café em excesso também podem estar entre os fatores de risco. A gente tem o tratamento medicamentoso, que é importante para a fase aguda, para aquela fase em que ela está na crise, em que está tendo a tontura forte, às vezes associada a náuseas, vômitos, né? Isso daí precisa realmente da medicação para estabilizar o quadro. O Noticidade Manhã fica por aqui, outras notícias da região. Às 15h para 1h no Manchetes Noticidade com o Eduardo Barazal. Uma ótima terça-feira para você e até amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho